Música Ontem a Helena Inês, no debate, ela falou que busca no trabalho dela como atriz, como diretora, a reinvenção do amor. Isso como uma busca, uma bússola para se pensar quanto artista enquanto ser humano. Essa temática é exatamente para nos fazer pensar em como agir, em como não só reagir, não só ter a percepção, refletir sobre, mas principalmente em como agir, em como se reinventar, em como propor. Música Pagando o ingresso, depois eu vejo no Canal Brasil, depois eu vejo no festival tal, depois eu me peço do link, o DVD. É uma realidade. As pessoas não vão ao cinema. É triste falar isso. Eu vejo filme brasileiro independente. Os filmes brasileiros vistos hoje em dia no cinema são os filmes e eventos. O intuito de a gente também realmente foi a necessidade de quando eu viesse a fazer um longa-metragem já ter uma possibilidade de distribuir esse filme. Música 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 Música